Bom, o nome Waná, ele tem uma força fonética e conceitual muito forte, já que o nosso projeto, ele é um projeto audiovisual, de live audiovisual, e a temática é amazônica. O nome Waná, ele significa vagalume, em Guarani. E vagalume é o bicho que tem lume, como os projetores, que a gente usa para dar ritmo visual na nossa apresentação. Então, esse projeto do Anassistem, cara, para mim é uma experiência muito legal, já faz muito tempo que eu tento fazer alguma coisa que seja diferente do que eu já venho fazendo na minha carreira, que é o Tecnobrega. E o Anassistem está me proporcionando uma oportunidade de fazer um algo, esse algo diferente, de fazer esse diferencial diferente de tudo que eu já tenho ouvido.